Val, quantos inimigos você faz por dia? Eu disse assim, enchi meus olhos de lágrimas e disse a ela assim, do lugar de onde eu vim, eu aprendi que a gente não pode deixar ninguém passar por cima da gente. Minha vida toda foi dedicada à luta antirracial. Eu nasci nas palafitas de Alagados, na Cidade Baixa, em Salvador, Bahia. Na primeira ocupação sobre as águas da América Latina, na maior. Que lá, o povo que eu vivi, dizia que a gente precisava ter fé. E eu estou aqui, né? Então, o que me traz para esse ponto global foi a certeza de ter nascido naquele lugar e de saber que você já nasce lutando. Nós estamos em um contingente importante no mundo. para pensar racismo, para pensar reparações. O encontro com o movimento negro foi a minha virada de chave, porque eu tinha 19 para 20 anos de idade, né? Então, quando eu encontrei o movimento, sabe a luz? O caminho é isso. Eu não podia mais continuar com determinados elementos. Como eu sou a pessoa dos extremos, então eu saí procurando uma barbearia para cortar o cabelo todo, porque não cabia mais. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti a sensação da água do mar tocar no meu casco. Se o Brasil de verdade, colonizado, nasce no Nordeste, nós experimentamos processos, inclusive de luta, de luta por libertação, por autonomia, muito mais cedo do que se experimentou o Sul Sudeste, na hora que o recurso vem. E se o recurso é pequeno, você tira, você hierarquiza. E você não hierarquiza só a partir da questão da região. Você hierarquiza também a partir do discurso que eu quero ouvir. Meus sonhos para as mulheres e negras do agora, eu acho que parte deles está se realizando. Ainda não como eu gostaria, mas está se realizando. É romper. Romper com essa loucura de que nós somos deusas e precisamos da solução ao mundo. Não somos deusas e não precisamos da solução ao mundo. Que a gente possa desfrutar da vida. E a vida pode ser a coisa mais simples do mundo. Que a gente tenha o poder e a possibilidade de decidir. Esse é meu sonho.